E o governo providencia produtos alimentares para as vítimas de ataques terroristas em Nakhiteng, que é a Moçimba da Praia, que provocou mais de mil deslocados. O ataque terrorista à aldeia de Nakhiteng, a cerca de 50 quilômetros da sede distrital de Moçimba da Praia, para além de provocar mortos, feridos e destruição de habitações, criou também uma nova onda de deslocados internos. Mais de mil pessoas fugiram da região e agora encontraram-se acolhidas nesta escola. Escolheram as senhoras sentarem ao lado, os homens sentaram ao lado, começaram a escolher. Depois elas começaram a explorar a arma. No lugar, moreram 12 pessoas, 4 feridos. Essas famílias que nós conseguimos ver nas imagens são deslocados de terrorismo proveniente da aldeia de Nakhiteng, no distrito de Moçimba da Praia. São pessoas que fugiram das recentes incursões terroristas e refugiaram-se por aqui, a sede distrital de Moçimba da Praia. O governador da província de Cabo Delgado, Valido Taobos, esteve neste ponto para poder consolar e dar comida. De modo que, no período em que se encontra o nascimento localizado aqui, possam ter algo para comer. Toda a população de Cabo Delgado, todo o povo moçambicano, o nosso governo está conosco. Estamos nesta situação muito difícil, sim, mas não estamos sozinhos. Nós não vamos deixar levar a nossa terra. A população deslocada já tenciona voltar para casa, mas impõe uma condição. Está a pedir os rlandeses levarem a nós, a Tena Keteng, e os rlandeses conosco, com a população, fixar aí mesmo os rlandeses, não sair. Estamos pedir ao governo do distrito, governo da província, governo da nação, o nosso grande líder da república, fazer maneira, levar os rlandeses, ir colocar o hotel na aldeia na Keteng. É o que vai tornar a população regressar para as casas deles. O governador de Cabo Delgado, Vallejo Tauabo, visitou o local onde os deslocados na Keteng estão acolhidos. Consolou as vítimas de terrorismo e garantiu que as forças de defesa e segurança estão a trabalhar para estabilizar a situação e permitir o regresso destas famílias à região de origem. As nossas forças de defesa e segurança com as suas congêneres da Samim, Ruanda e a nossa força local continuam em perseguição desses terroristas.